A privatização foi o tema que surgiu e o investimento estrangeiro está voltando ao Brasil, mas para investimento em empresas, em segmentos, onde você tem um processo de maturação muito rápido. Uma matadora de 18 meses, etc. E ainda não chegou o grande capital para investimento na indústria básica. Quer dizer, no meu otimismo, que eu também sofro do mesmo problema, né, do meu otimismo de nascença, eu imagino que uma terceira fase, uma fase seguinte que nós vamos entrar nesse processo de entrada de capital, um para investimento simples, outro para privatização e essa terceira, deve acontecer quando nós tivermos aí oito anos, sete, oito anos de estabilização, que é mais ou menos o prazo de maturação para um grande investimento na petroquímica, na indústria alumínica, papel celulose, etc. O senhor sente isso, quer dizer, nos seus contatos externos, já alguma manifestação de fato, de, pelo menos, análise do mercado brasileiro como potencial direcionamento de investimento para cá, na indústria básica? Eu acho que a senhora está 100% correta. Eu sinto exatamente isso. É o que vai acontecer. O Brasil, nós temos moeda há praticamente quatro anos, na verdade, o Brasil antigamente era um país sem moeda. E sem moeda é difícil, fica difícil investir. E nós temos até uma sorte que nós não tomamos a deliberação que a Argentina tomou na paridade com o dólar, que hoje realmente deve trazer problemas sérios para a Argentina. Nós temos essa desvalorização pequena, hoje é 15%, 15%. Então, isso ajuda também um pouco, né? Acho que essa indústria de base daqui a 10 anos, daqui a 5, 5 anos daqui para frente, quer dizer, se o Brasil firmar mais um período aqui sem inflação, certamente eles virão. Doutor André Miriam, mas o senhor está, estamos falando do futuro possível, né? Agora, o senhor é sempre muito crítico em relação à abertura que foi feita, à redução violenta de tarifa, o problema do crédito. Não, Luiz, eu fui crítico, quer dizer, porque eu acho que ela foi rápida demais. Eu achava que essa, porque não é brincadeira. Mas o senhor acha que não precisa mexer, a gente vai esperar 8 anos, não há nada a ser mexido? Não, 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 já se mexeu, você mexeu nas tarifas, eu sempre senti, eu não acredito que isso é improtecionismo. Quando você protege, você cria dentro da empresa um vício terrível. Quando você dá incentivos fiscais, além dos normais, você cria também um vício de má administração. Excesso de incentivos, excesso de tarifa, cria-se naturalmente elos desaconselháveis dentro da empresa. Agora, você não pode sair de 30 para zero no final de semana, não é? Você pode sair de 30, passar para 20, passar para 10, passar para zero. Agora, o que acontece? Nós fomos exatamente isso, eu quero dizer isso tranquilamente, nunca escondi. No Grupo Voltorantim, para sobreviver, nós tiramos 22 mil homens. Você acha que isso é justo? 22 mil homens. Uma boa parte desses cabelos brancos é exatamente por isso, porque, naturalmente, graças a Deus, nós demos condições para que amanhã eles pudessem procurar um outro emprego. O senhor fala, além da redução violenta da tarifa, o senhor fala das condições de crédito, que lá fora você tem financiamento de 180 dias, de 180 dias. Exatamente, ou mais. As importações brasileiras hoje são financiadas há um ano de prazo. Esse ano, algodão e trigo estão encalhados exatamente por causa da exportação argentina financiada. O senhor acha que isso foi bem explicado para a sociedade brasileira? Não. O empresário nacional virou, de repente, o Judas, o cara inepicente, incompetente? Não, eu acho que, infelizmente, isso ocorreu. Vamos até pegar um outro ramo, por exemplo, autopeças. Autopeças, por exemplo, é um setor que, apesar do qual o nosso carro era uma carroça, etc., mas eu acho que ele exagerou muito nisso. Porque o Brasil é um país pequeno. Nós temos praticamente 3% da frota de carros do mundo, a frota brasileira. Então, se você, de repente, pega uma tarifa de 30 e joga para 2%, quer dizer, a grande maioria dos fabricantes de autopeças ou foi a falência ou fez uma associação para não fechar de uma vez. Então, isso foi um negócio tremendo dentro do início de autopeças. E, ao mesmo tempo, nós damos uma tarifa de maneira para os montadores, que era de 70 e agora passou de passar. Mas aí nós vamos ter que polemizar aqui. Mas é bom. Os montadores, não tem nada conhecido, meu irmão. Mas foi difícil, porque realmente ficou uma situação. Um excesso de proteção para os montadores e nada para os fabricantes de autopeças. E os fabricantes de autopeças eram firmas nacionais que deram duro, que há 15, 20 anos estavam produzindo, mas começaram do zero. Só para levantar uma questão aí, que não é só de autopeça, para não ficar uma polêmica nesse setor. Tem outros, eu acho que o segmento deixa o mesmo problema. Nós tivemos, exatamente pela proteção, um vício nas empresas brasileiras, que foram empresas de pequeno porte. Escala absolutamente fora de qualquer padrão tecnológico de capacidade de concorrência. Então, nós chegamos a ter 700 empresas de autopeças. Numa análise fria, do tamanho que cabe, não vão caber mais do que 250. Então, naturalmente, você tem um processo aí de morte ou de associação ou de venda. Morte súbita. Morte súbita, né? Para falar da jargon da compra. E eu entendo que isso talvez outros setores ainda venham a ter ainda... Só a minha chamada do setor tétil, por exemplo. Se é uma coisa que nós sentimos profundamente na Votorantim, foi que o setor, o embrião da Votorantim foi o setor tétil. Mas chegou uma hora, Doutorantim, de que ou nós fechávamos ou vendíamos, porque não tinha mais condições. Nós não podíamos vender sem nota ou com meia nota. Claro. Então, isso jamais passou para a nossa cabeça. Então, fomos obrigados a sair do setor tétil. É lamentável sobre todos os aspectos. Foi o embrião da Votorantim. Nós começamos com isso. Eu queria fazer... Tem dois telespectadores aqui. O João Carlos Sucato, representante comercial, e o Eduardo Bravo, da Granja Viana. Os dois estão perguntando o que o senhor acha da candidatura do Lula à presidência da República, e se o senhor acha que o presidente Fernando Henrique vai conseguir a reeleição dele. Eu acho que o presidente Fernando Henrique consegue. Não vai ser aquele negócio que ele passeia, como se falava há seis meses atrás, mas eu acho que seria normal. Mas, bem, eu sou um homem muito aberto. O Lula me convidou para ir à CUT, e eu fui exatamente para poder conhecer o que eles estavam pensando. Fiquei lá duas horas, aprendi muita coisa, muitas coisas eu não concordei. Eu acho que o PT, por enquanto, está sem estrutura partidária. O Lula é o homem que mais foi surrado ao longo dessas campanhas todas que ele fez, ele é o homem que já amadureceu. Mas o pessoal que está ali junto do Lula, eles não estão preparados o suficiente para dirigir o Brasil, é a minha opinião. Tem muita gente boa, mas há uma divergência. Um deles, eu não quero citar aqui o nome, a solução para o Brasil, agora a senhora vai dar risada, é voltar com o CIP. Mas, meu Deus do céu, o CIP foi o maior cartel que se montou no Brasil? Como é que nós podemos voltar com o CIP? Ah, mas vai ter custo. Você acha que o CIP no passado não existe a custo? Mas se botar um CIP é uma beleza. Porque, normalmente, o empresário, o que é que faz? Manda o mais incompetente para o CIP, aí ele consegue, naturalmente, um reajuste de preço, depois o pisionomia também vem para ele ou alguma coisa. Então, é um cartel terrível. Isso foi uma das coisas que foi sugerida para mim no final da reunião. O negócio é fazer um CIP novamente. Não tem cabimento votar com o CIP. Você diria que o caos não é o Lula, é o PT? Eu acho que o Lula já progrediu muito, na minha opinião. Ele já progrediu, o discurso dele, pelo próprio discurso dele. Hoje, é um discurso bem mais calmo do que o era há 15 anos atrás. Agora, mas existe dentro do próprio PT vários departamentos, vamos dizer, que cada um se julga dono do PT. O senhor acha que o Brasil está bem colocado entre a alternativa de Lula e Fernando Henrique? Ou o senhor gostaria de ter uma outra alternativa para o Brasil? Nós temos alternativa. O senhor acha que cabe aí um outro projeto para o Brasil que não está nem com o Fernando Henrique, nem com o Lula, na visão do senhor? Eu acho que tudo é possível. O Ciro Gomes, que é muito moço também, o Ciro Gomes devia ter que pegar um pouco mais de experiência. Aí ele telefonou comigo, nós almoçamos juntos e disse, o senhor Ciro, você é um rapaz que tem 41 anos, existe uma coisa muito ruim, estão dizendo que você é o novo colo. Você, por favor, você tem que tirar isso fora, você foi prefeito de Fortaleza, você foi governador do Ceará, e ninguém jamais disse que você fez alguma maracutaia. Então, você tem um nome, você limpa esse negócio, ao mesmo tempo, você descaba com esse discurso raivoso. Discurso raivoso o Brasil não comporta mais, está todo mundo cansado de discurso, porque discurso raivoso não leva a lugar nenhum, você precisa ter a cabeça fria. E você vota para o Ceará, você vai ser o senador pelo Ceará, vai ser o governador do Ceará, e daqui a quatro anos você disputa a presença da República com muito mais experiência. Dr. Antônio, nós estamos falando sobre o destino do Brasil, nós estamos falando sobre as possibilidades na eleição majoritária, mas existe um problema seríssimo no Brasil, que é a questão do Congresso Nacional e da maneira como o Congresso Nacional encara essa necessidade de mudanças. Qual é a expectativa que o senhor tem em relação à atuação do Congresso Nacional, proximamente? Eu sempre pensei do Congresso Nacional como sendo elite pensando nacional. Evidentemente que ele tem trabalhado bastante, mas tem nos dado muitas decepções. Eu analisaria o Congresso Nacional, até fiquei pensando em uma coisa como essa, o Jorge sabe que eu gosto de medicina, eu sou engenheiro, adoro a minha profissão, mas eu digo o seguinte, o Congresso Nacional parece a válvula mitral do coração, que é a principal válvula do ventrículo esquerdo, que tapa naturalmente o aurículo esquerdo e o ventrículo esquerdo. Se essa válvula mitral ir ao Congresso Nacional, se ela não fechar direito, ou se ela fechar e não abrir, vamos dizer assim, o capital que vem de fora, o sangue, começa a subir pela aurícula e vai para os pulmões, e o senhor morre naturalmente afogado em efisema pulmonar. Então, a pior morte que tem, quer dizer, o sangue sobe, o senhor morre afogado com efisema pulmonar. E o Congresso Nacional tem essa função. O Congresso Nacional tem que aprovar naturalmente as verdadeiras reformas que se fazem necessárias para o Brasil moderno. Então, a função do Congresso é essa. Não pode deixar que essa coisa fique parada do jeito que está. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, a reforma tributária. Mexer com governadores não é fácil. A senhora sabe melhor do que eu. A senhora foi ministra e sabe quem fez isso. Não é brincadeira. Eu fiquei muito decepcionado no Congresso depois que um determinado engenheiro, um colega meu, que andou despengando o prédio no Rio de Janeiro, que matou a gente, que disse que falsificava para ser caçado por 20 votos. 20 votos foi uma loucura. Então, eu significo que sim. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada no nosso Congresso também, né? Um homem que confessou na televisão que ele auditorava, matou gente, derrubou prédio, fez o diabo. E para caçar por 20 votos foi uma loucura. 20 votos de diferença? Não dá para compreender. Tem alguma coisa errada nisso. E os outros colegas que, naturalmente, foram caçados por um negócio de achar que a determinadas firmas não foram caçados. Onde o Congresso, para mim, passou um reciclo. Então, isso tudo são coisas que nós temos que analisar com muita frieza. Eu quero um Congresso bom. Agora, para ter um Congresso bom, você precisa, em primeiro lugar, dar uma prioridade em educação, meu cara Alexandre. Educação é a prioridade número dessa nação. Se nós não educarmos, nós vamos ser eternamente um país de terceiro mundo. Para ser país, vamos dizer... Eu não me incomodo que se o país seja um país de primeiro mundo, do ponto de vista econômico. Mas indecência, incapacidade de trabalho, inteligência do seu... Porque o brasileiro é um homem inteligente. Falta apenas um pouco mais de justiça para que o Brasil possa ter normas melhores de indecência. E o brasileiro vai longe. Agora, o Congresso precisa obedecer também, precisa dar um pouquinho de força às reformas. Com relação a isso que você está falando, o Brasil, há cinco ou seis anos atrás, parece que tinha menos probabilidade no mundo globalizado do que aparentemente está tendo hoje. Não que o Brasil tenha tido resultados brilhantes, mas isso está tendo um problema de globalização em muitos lugares insuspeitos. Por exemplo, na Ásia, que há dois anos atrás, ninguém suspeitaria de que aquilo lá... Seria um grande sofrimento adaptar aquelas economias à globalização. Isso é uma impressão verdadeira? O Brasil está andando relativamente bem nesse mundo? Eu acho que isso você colocou bem, Jorge. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho abstrata para você. Se você pegar, por exemplo, o mapa da África de 1913, um ano antes de ter a história da Primeira Guerra Mundial, a África, que tem 30 milhões de quilômetros quadrados, tinha dois países que eram independentes. Um é a Libéria, pequenininho, e outro é a Etiópia. Muito bem, assim mesmo a Itália, em 1896, invadia a Etiópia e foram rechaçados. O resto, ou era da Inglaterra, ou era da Alemanha, quer dizer, na Inglaterra você tinha a Rodésia do Sul, a Rodésia do Norte, a Quênia, você tinha o Uganda, e a África do Sul, debaixo de um... sem contar no ângulo egípcio lá em cima, tudo deles. A França tinha, na África, um território maior que o Brasil. A África é o quatoral francês, a África do Sul, a França é a maior que o Brasil. A Alemanha tinha a Namíbia e tinha Tendanica, que hoje é Tanzânia, né? E Camerón. A Bélgica tinha o Congo Belga. Quer dizer, do continente africano, sobrava mais ou menos, dos 30 milhões de quilômetros quadrados, não sobrava 500 mil quilômetros quadrados. O resto era tudo completamente de possessão. E no passado, você usava os exércitos para tomar conta, para invadir os países. Hoje você não usa mais, hoje você usa a inteligência, você usa a globalização. Eu queria perguntar... Quer dizer, a globalização é uma coisa inteligente, agora você precisa ficar muito atento, você não ser engolido. O senhor está dizendo que a globalização, na verdade, é uma forma de domínio da mesma forma e que os países deviam se defender disso. Mas no passado você usava o exército, hoje você usa anatomia de informática e inteligência. Agora, cabe a nós nos defendermos, na verdade. Eu não sou contra isso, agora vamos defender, não vamos abrir as portas dizendo que beleza, né? Vamos tratar de defender como os países defendem. Você pega nos Estados Unidos hoje, eles têm sua proteção aduaneira. Na Europa, hoje, para você exportar um quilo de qualquer metal, você paga 6% para entrar no continente europeu. No Estado do Sul, o Clare já paga 40% do imposto. Não deixaram a vaga e levar os jogadores do Brasil. É assim por diante, quer dizer, não é? Agora, recentemente, não sei se vocês viram no jornal, o Chile, depois de muito tempo, o Chile é um país progressista, conseguiu fazer uma grande... pescar, uma grande criação de salmão, que não tinha, isso é novo no Chile. Então, criou o salmão excelente, com grande quantidade, o que aconteceu com os Estados Unidos? Imediatamente aumentou, até que vendeu para 9%. O Chile teve que desvalorizar 2,5% da sua moeda, principalmente por causa do salmão. Não foi cobre, não foi salmão. O senhor falou da abertura, falou da exportação, falou da crise asiática, falou de muita coisa. Eu quero perguntar uma coisa sobre isso. O senhor acha que a política cambial atual do governo brasileiro é a correta, ou que o governo brasileiro precisaria fazer uma política cambial mais ativa? Ele não fará antes das eleições, certamente ele não vai fazer antes das eleições. Depois das eleições, a conversa pode ser outra. De qualquer maneira, essa política que o Brasil escolheu, em relação ao seu próprio país, quer dizer, eu acho que a Argentina tomou um passo muito dramático, porque a paridade com o dólar é uma coisa que você não tem como reajustar. E aqui nós podemos sempre passar de 15% para 16%, para 17%, etc., e a coisa pode ser temperando. A solução nossa é menos radical do que aquela... Quando a Argentina fez a paridade, eu confesso que eu assustei. Mesmo, meu Deus do céu, sabe que se pensar a médio e longo prazo, e hoje a Argentina está sofrendo com essa paridade. Senhor Antônio, nós falamos da sua empresa, do seu grupo, e no começo do programa, na apresentação, dizia na apresentação que a Votorantim vai abrir o seu capital. Essa é uma decisão já tomada? E como é que o senhor vê... Essa é uma decisão que está sendo estudada, que eu note bem, você não pode tomar essa decisão no fim de semana. Claro, se amanhã vier uma privatização do setor, por exemplo, de petróleo. A Votorantim escolheu a área de eletricidade e a área de mineração. Petróleo é uma mineração, com naturalmente as prioridades... E energia. Então, se amanhã vier uma coisa dessa, não há capital, não vamos... Temos que ser sinceros e reconhecer a nossa pequenez entre a grande e os outros. Então, você tem que fazer uma coisa mágoa. Ninguém vai começar a abrir capital com ações ordinárias. Você começa com as suas preferenciais, que é o normal em qualquer parte do mundo. Depois, então, você cabe o tempo decidir o que fazer. Agora, a administração interna, eu estava vendo, o senhor falava que o senhor decidiu tudo muito depressa, porque decidiu o senhor mesmo com pouca consulta. Isso no passado, não. As novas gerações o senhor educou para isso? Como? As novas gerações foram educadas para essa atividade ou para uma coisa de... Essas privatizações estão ensinando a ser mininado uma coisa diferente, porque no passado nós éramos soberanos nas decisões, eram rápidas. Agora, com a privatização, você tendo que falar com outras empresas, que é onde você não seja o dono absoluto, você tem que ter muito mais traquejo. E é mais demorado. Isso é um aprendizado... É um aprendizado, mas é um aprendizado sensacional. Eu tenho dito isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, olha, que vocês hoje têm um aprendizado fantástico, que nós não tivemos a oportunidade de fazer. Hoje, vocês têm que ter muito mais prudência nas decisões. Se o senhor tivesse aprendido isso 30 anos antes, o doutor Antin teria outra estrutura hoje? Possivelmente teria, não sei. Quer dizer, no sentido de abrir capital... Eu estou muito velho para voltar. O senhor pode dar mais. Feliz com a aposentadoria. O senhor consegue imaginar, sentado ali no comando da doutor Antin, um executivo que tenha vindo de um banco, com um currículo brilhante, essa coisa toda? Mas se ele for bom... O senhor consegue visualizar esse perfil para o futuro da doutor Antin? Não tem, mas eu caí aqui. É, eu não vejo nada de errado nisso. É um homem competente, por que não? Eu acho que você tem que ter competência, não é mais? Então, Doutor Antin, gostaria de voltar à questão da indústria da abertura. Pois não. O senhor relembrou aí que a história de chamar os carros nacionais de carroça, né? Agora, isso acabou sendo estendido a todos os setores, né? O senhor acredita que com essa abertura está havendo criação e absorção de tecnologia ou está acontecendo o contrário? Quando a gente destrói os fornecedores, na indústria de autopeças, por exemplo, são 250, mas as montadoras estão, inclusive, trazendo as fabricantes de autopeças, né? Se sobrarem 250... E, às vezes, isso é uma coisa que fica só... Bom, não pode ficar entre nós, senão estamos nesse programa, né? Mas a verdade é a seguinte, que nessa globalização, você tocou num ponto muito delicado. Acontece que, por exemplo, hoje, as peças compradas fora são compradas por preço. E compra do Paquistão, compra da Indonésia, compra da Malásia, compra da Tailândia, compra de tudo quanto é lugar. E o que eu vejo aqui, por exemplo, é um grande número de carros que são montados no Brasil com autopeças vindo de fora e que, naturalmente, são de má qualidade, mas o preço é convivente. Então, isso é um perigo. Tem que, naturalmente, prestar muita atenção e fazer uma exigência muito grande, porque tem muito carro nacional quebrando. Eu sei que aconteceu isso comigo, né? Era um carro novo, um Chevrolet novo, quer dizer, você quebrou na Rebouça às sete e meia da manhã, você passava e dizia, põe gasolina nesse carro, seu malandro. Ninguém sabia que o carro novo ia quebrar, mas tinha quebrado. Realmente, né? E ainda paguei um pato por isso. Doutor Antônio, o Marcelo Rubens Souza, de Bauru, pergunta se o grupo do senhor tem interesse na usina de Porto Primavera. E, aqui de Piaí, eu tenho, de dois vereadores, do Jonas Batista Dias Batista e do Renato Milã Elias, perguntas sobre a hidroelétrica de Tijuco Alto, se ela sai, se ela não sai. Vamos começar com o Tijuco Alto. Tijuco Alto é uma usina que nós planejamos há dez anos atrás. Nós conseguimos a aprovação do estudo do meio ambiente do Paraná, porque uma perna da usina está no Paraná, outra perna está em São Paulo. Conseguimos a aprovação da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, conseguimos a aprovação do Concema, no ano começou às três da tarde, acabou às três e meia da manhã. E, posteriormente, depois da licença provisória conseguida, por um artifício com o Kena, de grupos interessados na não construção da usina, colocou-se no Ministério Público. Para vocês terem uma ideia, eu já estive com o presidente Fernando Henrique duas vezes, com o vice-presidente, que três vezes, com o doutor Geraldo Brindeiro, que é o procurador-geral da empurra, três vezes, com o Henrique Brandão Cavalcante, que era o antigo ministro do Meio Ambiente, duas vezes, com o Gustavo Krause duas vezes, e a coisa está amarrada. Que o Ministério Público não vem agora. Eu espero que possa haver um desenlace para esses próximos dois, três meses. E agora, recentemente, que disseram que, naturalmente, a usina, era uma usina, a usina do Tijuco, era uma usina que pertencia ao governo federal e não estadual. Então, era preciso que o Bama entrasse. Nós concordamos, fizemos tudo de novo. Quer dizer, é uma coisa de louco. Se você tem uma ideia, Matinas, esse equipamento foi comprado há quatro anos atrás, foi pago, entregue, e nós não conseguimos lançar um método de concreto até o presente momento. Foram gastos até hoje, na usina do Tijuco, cerca de 56 milhões de dólares. Nós não conseguimos lançar um método de concreto por causa da burocracia. Hoje, quer dizer, primeiro dos anos, da Secretaria de Meio Ambiente, hoje, do Ministério Público. Isso é lamentável, sobre todos os aspectos, porque um belo dia, não precisa dessa energia, porque vai faltar energia no Brasil. Se você copiar nesse programa de elétrica, nós vamos ter racionamento. Esse ano, nós escapamos um pouco, porque graças a El Ninho, né? Se não fosse El Ninho, que amanhã poderia ser El Muchacho, aí vai ser muito pior. E Porto Primavera, que é outra pessoa? Ah, Porto Primavera, definitivamente não. A usina é muito cara, viu? Porto Primavera é uma usina que começou a ser construída há uns 12 anos atrás, né? É uma usina que o governo tem que exigir, tem que fazer um write-off tremendo. Eu duvido que o governo consiga colocar Porto Primavera para a empresa privada. Só tirando as dívidas, né? Pois é, mas o cálculo de Porto Primavera para poder ser privatizado, vocês têm que tirar cerca de uns 8 bilhões de dólares. Antônio, eu vou aproveitar e fazer a pergunta do Edmilson Long, que é médico em presidente prudente. Qual é, na sua opinião, o principal problema da saúde no Brasil? Os médicos, a má administração, a falta de dinheiro ou a corrupção? Ou todos eles juntos, eu acrescentaria? Eu acho que todos eles juntos dá uma resultante ruim. Saúde nunca foi prioritária, em primeiro lugar. Os países desenvolvidos do mundo gastam em torno de 6, 7, 8% do PIB em relação à saúde. O Brasil gasta 2,1% de federal, municipal e estadual, gasta 2,1% do PIB com saúde. Então, você veja que... Agora, existe também, por outro lado, um raciocínio muito frio para o governo, que é o seguinte. Eu, quando comecei a trabalhar, Matinas, a expectativa de vida do brasileiro era uns 52 anos. Com toda essa bagunça que nós criamos em torno da saúde, hoje é 65 anos. Se não vamos dar proteção, já já o brasileiro vai ver 80 anos e a previdência quebra. Ai, não! Frio, viu? Frio, viu? Mas eu sei o que está acontecendo com esses países, com o Japão, por exemplo. Eles estão em papo de aranha, porque realmente o japonês está vivendo a expectativa de vida. É 81 anos, né? Então, isso cria... Lamentavelmente, é uma coisa lamentável sobre todos os aspectos, mas é um raciocínio gelado, né? E eu tenho a impressão aqui, porque nunca... Olha, Doroteia, eu já falei com todos os ministros da saúde que passaram por esse Brasil. Eu estou há 35 anos nessa área de saúde, 35 anos. Eu nunca consegui mais nada, absolutamente nada. Todas as viagens inteiramente perdidas. E cheguei à conclusão que saúde não é prioritária. E digo mais... Mas o que o senhor diz nessas viagens, doutor Antônio? O que o senhor já conversou com o ministro Serra, por exemplo? O que o senhor falou para ele? Já não. O ministro Serra tem uma grande vantagem, que ele tem um canal aberto com o presidente Fernando Ricardo, né? Então, agora eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, o Serra está com vontade de corrigir muita coisa errada na saúde. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Você lembra-se bem, há bem pouco tempo atrás, uns dois, três meses atrás, mataram uns quatro gerentes de banco, de hospitais no Rio de Janeiro, porque o senhor queria colocar a coisa em ordem. Você vê, hoje mesmo, tem no jornal escândalo em dois hospitais no Rio de Janeiro, que propositalmente deixa faltar remédio para comprar remédio sem concorrência, dizendo que é emergência. Então, é uma coisa lamentável. Saúde, você não pode brincar com a saúde pública, né? E é lamentável que se faça, e se brinca com a saúde pública nesse Brasil. Você pode imaginar, meu caro Matinas, você faz um convênio com o SUS, você receber quatro reais por uma diária, quanto eles estão pagando hoje? Eu sei porque nós temos 60% de SUS, 30% é convênio, 5% é particular, 5% é ações que não pagam nada. E para poder manter a coisa, é muito difícil. Agora, qual é o segredo? Porque a Beneficência atende um milhão e meio de pessoas por ano, das quais 900 mil são subsidiadas pelo hospital. Acho que é provavelmente o único hospital do Brasil que sobreviveu com o SUS. Até agora, assim, não sei se nós vamos sobreviver muito tempo, de qualquer maneira. O que quer dizer que provavelmente é o seguinte, nós temos um sistema de saúde montado para o atendimento ao SUS ser ou uma exceção, ou a quem depende do SUS, que é o grosso da população, que precisa ser violentamente maltratado. Infelizmente, está ocorrendo isso, quer dizer, você precisa de muita cautela da administração do hospital público. A administração do hospital particular, mas que faz esse chamado com o SUS, quer dizer, prioritariamente. Nós estamos, mas em 71, quando eu entrei para a administração portuguesa, o primeiro item da reunião de diretoria era acabar com o convênio com o INAMP. Eu digo, está muito bem. Se for para o convênio, eu vou colocar em votação, eu sou contra a água. Se perder, vai ser a primeira e última reunião de diretoria que eu vou presidir. Porque não tem que ganhar da mão de trabalho de graça para a gente aí, cara. Obrigado. 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 Obrigado.